é muito top rapaziada ó é essa versão aqui ó e tem uma caminha aqui atrás o micro-ondas ali é muito muito da hora mano muito legal posso até tirar esse gps aqui da tela e é muito bonito olha só cara vamos dar uma olhada aqui na carro aqui do lado de fora e ele é brancão não dá para ver muito porque tá na escuridão do caramba é mas é muito bacana muito top ó e isso cara que isso vamos ligar aqui as luzes estão ligadas não vou ligar as luzes aqui é para a gente sair voado e esse caminhão tá bacana esse sim é muito top mano então vambora rapaziada e olha só isso e olha as luzes desse data muito bonito não sei como tem gente que tem gente que não gosta mano mas cara como não gostar desse jogo mano e agora eu vou na moral agora eu vou sem fazer barbeiragem aqui não quiser vambora deixa o like quem tá chegando agora e vamos só encontrar um lugarzinho aqui para gente mudar aqui para ficar de dia aqui para gente poder apreciar melhor aqui a a cabine o caminhão bem aqui E aí garoto tá achando lugarzão aqui ó não dá para gente ver o caminhão porra e agora sim agora a gente pode seguir tranquilo e outras horas para chegar lá também E aí rapaziada agora dá para olhar melhor aí o novo caminhão aí do american truck muito bonitinho muito bonitinho muito da hora bora sair fora bora que eu já tô super atrasado aqui já bora rapaziada deixa eu dar uma olhada aqui a saída né tá lá bora rapaziada deixa eu dar uma olhada aqui a saída né tá lá saída por aqui obrigado Caterine Lopes pelo like obrigado obrigado Caterine Cateruno Vem ninguém de lá, vem ninguém de cá Vambora Vambora continuar a nossa viagem Ei, ela deixou o like Ela deixou... Caralho E vambora, mano Aquele novo caminhão do American Truck O Mac Atem É Atem, ou ontem É aqui, ontem Vamo lá, mano Não esqueça de deixar o like aí De compartilhar com seus amigos Agora sim dá pra gente apreciar melhor o jogo Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá 532 dias seguindo Caraca, mano, mais de um ano Obrigadão aí, mano, pela sua presença Transitozinho de leve Inscreva-se,osto que a Blazou-o Beijo,chau! Vameu Campeão Vameu Mal Fala Vitor Hugo, fala Jackson Valeu Jackson, obrigado por compartilhar aí mano Vamos dar uma olhada aqui no caminhão Mach Top Show de coromadão Bonito, bonito, show Você é o primeiro emulador que eu seguir, valeu Jefferson Tem que ter uma luz na cabine, mas eu acho que tem a luz na cabine, deve ter, não sei, eu nem olhei isso Se o caminhão tem luz na cabine, eu não reparei Apertar aqui Você joga Free Fire? Sim mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Amém. Amanhã, rumo à mestre. Eita, mano. Amém. Brincadeira, né? Sai, sai. Vá de ficar falando aí. Calado. Ok. Chega de introduções. Vamos ao céu. Tá maluco? Pra galera que tá chegando agora, esse é o novo caminhão do American Truck. Mano, tô testando aqui. Tô testando esse novo caminhão e ele tá muito bom, mano. — Não sei se é o mesmo. — Tá maluco? — Tô testando um rápido rápido. — Tá maluco. 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 Dei embora. é uma hora para chegar é 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 Se inscreva no canal. O que é isso? O caminhão está bem pesado Para ele demorar tanto assim Para puxar Aí, agora pegou uma carreirinha legal Eita, rapaziada Cheguei até aqui em fim Eu pensei que ela ia chegar nunca Aí sim, vamos embora Tá aí, então, rapaziada Esse é o novo caminhão Do American Truck Que, por sinal, está muito bonito Gostei muito desse caminhão Um caminhão muito da hora O volante está bem legal Gostei, cara Esse é um dos caminhões que tem bastante lá Nos Estados Unidos Vamos dar uma olhada aqui por fora Vamos dar mais uma olhada Tá aí o Mack Muito top, rapaziada Vamos entrar aqui dentro agora Vamos embora finalizar aqui essa corrida Deixa eu dar uma Eita, tem que voltar um pouquinho mais para trás Senão não dá para finalizar Agora sim, a gente dá um Pronto Bora pular aqui, claro Não vou estacionar aqui pelo controle É ruizão Cheguei tarde Porque eu coloquei lá o motorista para dormir Então, rapaziada Então é isso Deixa o like, compartilha Valeu, rapaziada do YouTube E a galera do Facebook Por ter assistido Amanhã a gente volta com mais vídeo Com mais live Aqui no Facebook E também no canal no YouTube Valeu, rapaziada Tamo junto